Olá, tudo bem? Eu sou o músico Laurence Michel, músico desde 1996 e me tornei especialista em dar aulas. Nesse curso, que eu intitulei como Teoria Musical Bestmetria, você vai ter uma avalanche, mas uma avalanche, acredite nisso, avalanche de informações. São mais de 80 vídeos e todos eles, se você for somar a carga horária, vai dar mais de 15 horas. É muito conteúdo, desde o limite iniciante, intermediário, para o avançado. Vou estar explicando aqui brevemente o que você vai estar vendo, pelo fato de justamente acreditar tanto na minha metodologia, eu dou aulas em escolas no ABC e também aqui no meu home studio, eu me tornei especialista dando aulas justamente colocando do melhor que eu tenho. Eu amo fazer o que eu faço e se eu faço com excelência, eu sigo e dá resultado. E os meus alunos e alunas são prova e resultado disso. É só vocês conferirem através, inclusive, das redes sociais. Bom, vamos lá, eu vou só explicar um pouco do que vocês vão ver através desse maravilhoso curso que ele foi separado, gravado, editado com muito carinho e com muito zelo. Com respeito por você que vai estar investindo um dinheiro para conseguir adquirir conhecimento. Se não fosse verdade tudo aquilo que eu falo com tanta convicção, eu nem apostar e nem apurar a minha reputação em jogo, ok? Aqui são nove, não é dois, três, quatro ou cinco módulos. São nove módulos de pura explicação. Afinal de contas, são mais de 80 vídeos com mais de 15 horas, ok? No primeiro módulo você vai entender sobre a parte das figuras musicais, o nome delas, qual é a figura de valor delas, quais são as suas pausas, como colocar essas notas dentro do pentagrama, né? E você vai aprender também alguns ditados rítmicos. Depois no segundo módulo eu vou colocar sobre as claves. Existem várias claves diferentes e para cada uma delas você vai fazer vários exercícios e você vai entender por qual motivo elas existem, onde usar e como usar e como transportar as melodias para dentro de cada uma delas. Onde que elas são usadas, por que elas têm claves diferentes, certo? Depois você vai fazer um terceiro módulo sobre fórmulas de compasso. Ou seja, para você saber se o compasso é simples, se ele é composto, você vai fazer alguns exercícios de ditado rítmico, aí você já vai começar também a trabalhar com o ditado melódico. Tudo que você viu no primeiro módulo e no segundo está contido no terceiro, com mais um pouco de informações, aonde através das fórmulas de compasso você vai ter vários exercícios para você poder começar a colocar dentro do pentagrama as notas musicais que você já aprendeu das figuras musicais. Os ditados rítmicos que você já aprendeu, que você começa a colocar em prática, vão para dentro do pentagrama e você começa a colocar através das fórmulas de compasso para manter ordem e decência de como escrever a partitura da maneira correta. E sem contar que todos eles você tem os PDFs para poder imprimir caso você queira, ok? E sem contar também o meu suporte. Não contente com isso, eu fiz o quarto módulo. Esse quarto módulo eu coloquei como ligaduras de valor e pontos de aumento ou de diminuição. Para quê? Para que você, no caso, entenda que muitas vezes, dependendo do compasso que você for escrever, você estoura o compasso pela quantidade de número de notas que você tem que pôr dentro dele. E aí tem as explicações sobre as ligaduras, sobre os pontos de aumento, porque é uma forma de você enxugar e deixar mais plausível, mais simples, de você conseguir escrever o restante da música e até para ler fica mais fácil. Depois, já no quinto módulo, você vai entender tudo sobre a parte de tom e semitom, que aí já é uma parte que você pode, inclusive, jogar no seu instrumento, ok? Então você vai aprender sobre os intervalos musicais, você vai aprender sobre o diatonismo e o cromatismo, você vai aprender sobre as escalas enarmônicas, qual que é a diferença delas, você vai aprender sobre o ciclo de quartas e de quintas e também das escalas maiores. São vários exercícios sobre isso também. Depois, já no sexto módulo, é o módulo mais completo, que é o módulo sobre armaduras de clave. Além de você colocar em prática tudo o que você viu até agora, você ainda vai aprender sobre os intervalos harmônicos, não apenas melódicos, você vai aprender sobre inversões dos intervalos, você vai aprender as três escalas menores, você vai aprender sobre as escalas relativas, para na hora de compor uma música ou interpretar a música e saber qual que é o tom dela, você vai aprender sobre as tríades, maiores, menores, diminutas e aumentadas, e você vai aprender sobre as inversões dos acordes. Já no sétimo módulo, você vai aprender os modos gregos, né? Todos os modos gregos e vai aprender a transpor esses modos gregos de melodias que eu vou passar para você transpor para outros modos gregos sem alterar nada. Ou seja, é certa a sinalidade de que cada modo grego tem dentro dele, né? Cada modo grego é um de frente do outro. E vai aprender uma pancada de outras escalas que você, no caso, muitas vezes nem devia conhecer. Nem devia conhecer. Não conhecia. E vai passar a conhecer e vai trabalhar exercícios para poder colocá-las em cima de todos os tons, ok? Depois, no oitavo módulo, eu deixei determinado para você poder fazer a leitura rítmica. Ou seja, você conseguir sofejar juntamente comigo, isso é importante. Sofeja junto comigo, por isso que você tem os PDFs também. Você pode imprimir, ir acompanhando, vai batendo palma e vai sofejando junto comigo, que é um módulo determinado e focado só para a parte rítmica. O nono módulo, você vai aprender sobre as famílias de madeiras, metais, cordas e percussão. Eu vou estar explicando sobre desde os instrumentos mais agudos, os médios e os graves de cada uma delas. O curso é fantástico, completasso e é que nem o professor Ramon falou, por um preço que, ó... E se mesmo assim você ainda não gostar, você pode ter a garantia da plataforma e conseguir o seu dinheiro de volta. Mas eu acho isso muito difícil, porque, como eu já havia dito, me torna a dizer. Sou especialista em dar aulas e eu tenho muita convicção de todos os alunos que já passaram nas minhas mãos e só tenho a agradecer, porque muitos deles que não trabalham com música querem passar a viver de música, ok? Agora vocês então, e vamos lá, bons estudos!